oi galerinha olá galerinha e qual vai ser o vídeo de hoje bela jubinha que eu vou assistir com as princesas as princesas da onde na disney isso mesmo e onde foi meu amor que a gente comprou essas princesas a gente comprou uma dessas princesas no shopping isso mesmo no shopping mas foi aonde com que lanche né que lanche feliz isso mesmo então galerinha o nosso vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês a nova surpresinha do mcdonald's que é desse mês de outubro mês das crianças o mcdonald's trouxe umas miniaturas das princesas da disney gente muito lindas e bela tá aqui ó toda linda vestida de que que princesa é essa que você tá vestida meu amor hein levanta aí para a galerinha ver sua roupa linda olha olha que fantasia mais linda é de moana e qual a princesa que você mais gosta será que o pessoal vai adivinhar moana então vamos para o vídeo então gente a surpresinha do mcdonald's que foi as princesas da disney para as meninas e para os meninos foram a turminha do mcdonald's eu não sei eu não conheço os personagens como os personagens mas não conheço os personagens mas das princesas a gente sabe né meu amor então vamos lá gente eu vou começar mostrando a primeira princesinha que é a chara de bela olha olha gente que linda ó ela vem deixa eu virar o o vídeo para a parede branca só para poder mostrar melhor então gente essa é a bela da bela e a fera chara de bela adormecida não essa é a bela da bela e a fera então olha gente como tá linda elas vêm com essa casinha aqui esse castelinho é aqui limpa ela vem assim a cabinha fechada agora é só para colocar o cortezinho para ficar em pé e aí só é abaixar aqui na hora e coloca elas aqui então deixa eu mostrar para vocês como está linda essas minhas duas olha gente olha que linda que linda que linda que linda a bela olha o cabelo tem esse buraquinho aqui na cabeça que é o parafombo mas a sainha dela é uma gracinha gente olha o pedinho vestidinho e ela é articulada gente na cabeça ela gira a cintura gira ó e a cabeça também acho que a cabeça da bela não gira só um pouquinho ó mas eu nem vira gente olha como está linda essa é a bela da bela e a fera só faltou a fera né meu amor é a sua chará é a sua chará então ela fica aqui é um pezinho assim você pode colocar ela para enfeitar a feitiadeira colocar em cima de algum lugarzinho para deixar lá paradinha também e aí e a próxima princesa qual vai ser meu amor e qual é a próxima princesa já é mim essa é a jazmine gente do aladinha olha só a casinha dela que linda olha 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 e é aqui e tem a e o que foi isso aí eu desenho o aladinha é e aí e aí o bosto e abriu a boca esse foi mesmo nossa meu amor mas aí você já tá no desenho de Moana né a gente vai falar agora da princesa Jasmine então vamos lá gente deixa eu mostrar aqui para vocês a princesinha senta aqui meu amor senta aqui a mamãe mostrar mostrar para a galerinha o Aladim né deve ser o gênio da lâmpada que você tá falando né vamos ver aqui então vamos mostrar para a galerinha a Jasmine ela é linda olha a roupinha dela com alguma gracinha de fofinha ela também mexe a cintura a cabecinha dela é tipo lá da cintura só os braços que não é a cintura gira a gente tem que ver ela olha como é linda de cabelo né esse braço aqui que é do parafuso a gente já conhece né que os brinquedos McDonald's todos vêm com parafusão mas são lindos são brinquedos que vale a pena são bem fortes esses brinquedos bem resistentes todos que eu já comprei para a Bela aí eu não tenho o que falar também resistente porque ele bem forte mesmo e tá uma gracinha nós já que minha então vamos para a próxima princesa meu amor qual é a próxima a Cinderela Cinderela e aí o rosto 10 10 essa aqui não tem mostro essa aqui é a Cinderela ó ela calça o sapatinho de cristal vamos sentar aqui para apresentar para galerinha então gente essa é a casinha dela tá linda olha com relógio e tal coisinha mais linda e aqui é a Cinderela olha como está linda gente ela olha a Cinderela olha como está linda a cabeça e a cintura e a cintura de gira gira Só não mexe os bracinhos Olha então aqui A Cinderela da Disney Vamos para a próxima bonequinha, meu amor? Qual é a próxima? Ariel 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 Olha, gente, a casinha da Ariel Não dá para ficar aqui, né? Então, você pode colocar a casinha E colocar ela em cima Então, olha a casinha dela Como é E aqui tem A Ariel Que é a bonequinha Da Pequena sereia, né, meu amor? Então, olha só Ela mexe também a cintura A cabeça O cabinho dela O pézinho Tá muito linda, gente E a próxima princesa É quem? Tiana Da Princesa e o Sapo Então, gente Olha só Tiana Como está linda A casinha Mais O vestidinho verde, né? Que é quando ela caga O príncipe No final Ela vai ser Sendo Muito lindo Olha só Que assim Ela também Mexe a cabeça E mexe Assim Então Essa é a Tiana E a próxima é Qual é, meu amor? Só essa? Pai, pessoal Branca de neve Isso 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 Branca de neve Isso Então aqui Branca de neve A casinha da Branca de neve Você roubou Oi Será que não mexe Muito apresentando As bonecas A Branca de neve Está muito linda Gente Muito lindinha Olha A cinturinha dela A cabeça Também mexe Muito linda A cinturinha dela Muito fofa Gente Vale a pena Apesar de que eu estou Gravando esse vídeo Eu já comprei Já tenho um tempinho Comprei Com o início Do mês da ciência Só deu Para gravar agora Então, gente A próxima princesa Quem é, meu amor? Como é o nome Dessa princesa? Mulan Tem certeza? É isso mesmo É Mulan Ai, meu Deus Caiu É a Mulan Gente Olha a casinha dela Que linda Olha a princesa Mulan Como ela é linda Gente Essa é uma das Princesas Que eu mais gosto É a Mulan Eu gosto da história Do desenho De que ela Se torna uma guerreira Para salvar o pai Acho que essa história É muito legal Muito bacana Então Olha só A roupinha da Mulan Como é linda Gente Olha que linda Deixa a cabeça E agora A gente tem A última princesa Quem é, meu amor? A Luana A sua princesa preferida Que linda Que linda Olha Deixa eu ver se está igual Deixa eu ver Se vocês estão parecidos Senta aí para a Mulan Senta Olha gente Que linda A Moana É a Moana É a Moana De onde? Da minha casa De Motamui De Motamui Olha gente Não está linda A casinha da Moana Parece que ela tem Casinha, né? Na aldeia dela E aí não dá Para ela ficar Dentro da casinha Não dá Aí coloca ela Aqui de cima E a Moana Dá uma gracinha Para ver gente Ela mexe a cabeça Ela mexe a pintura Não A pintura dela não mexe Só a cabeça mesmo Pode deixar virada Para frente Ou virada de ladinho Mas está uma gracinha Gente A Moana Também Né, meu amor? Sua princesa preferida Então, gente Essas foram as princesas Da Disney E todos os meninos Eu só tenho uma amostradinha Aqui Que eu também Não sei o nome Gente Eu não sei O nome desse personagem Aqui Papai comprou Para ele Não foi, Bela? Papai comprou? Papai Valmir? Comprou para ele Para decorar ali O computador Que ele gosta De colecionar Também Algumas coisinhas Na McDonald's Mas ele não pegou Todos Todos Ele só pegou Esse daqui Eu acho que é Esse aqui Dispara Esse negocinho Que vem de outros discos Que Bela já perdeu Alguns Aí só apertar E esse discos Que dispara Olha Tá vendo? Tá isso, gente Agora, por último Eu deixei para mostrar Uma surpresa para vocês Das princesas Que essas casinhas Das princesas Elas podem Se juntar Uma na outra A gente pode montar E ficar tudo juntinho Gente Eu vou mostrar para vocês Aqui agora Eu não vou conseguir Gravar Montando a casinha Mas eu vou Tentar montar E mostrar para vocês Como é que fica Tudo juntinho Então, gente Eu vou tentar Montar aqui Para vocês Verem As casinhas Achei Que na ordem Está aqui Sem encaixar Uma na outra E a próxima Essa aqui é a da Moana Então, a parte de baixo Já está toda montadinha Não, mamãe Esse daqui é a da Moana É Que é a da Moana Agora eu venho Esse de casa Também você vai Prendendo aqui Nesse encaixadinho Coloca aqui E aí E aí Aqui Coloca aqui De cima Eita Coloca tudo de novo Essa daqui É a Cinderela Que a gente Encaixa aqui Em cima Também Encaixa aqui Em cima Pronto Está faltando Ariel Pronto Ariel é essa Verdinha Que a gente Achar na parte De baixo Também Prontinha Gente Ai Falta A parte Da Bela Ficou em cima Prontinha Gente Olha só As casinhas Estão todas Montadinhas Agora a gente Vai colocar As princesas Né, meu amor Agora ajuda a mamãe Que a mamãe Não grava Qual é a casinha De cada uma dela Não Você já gravou Não foi? Então ajuda A mamãe Aqui Qual é a casa De Mulan Essa aqui Rosinha Essa Debaixo Então aqui A Mulan Qual é a casa Da Branca de Neve Nossa Debaixo E a próxima Essa lilásinha Aqui De quem Essa aqui De quem É essa Calinha Eu acho que eu sei qual é Essa daí É de Tiana Não é não? Essa daí É de Tiana Isso mesmo Pronto E qual é a casa de Ariel Vai ficar Mamãe A colocar Ariel Onde é que Ariel Fica Aqui Coloca Isso mesmo E Jasmine Onde é que fica Jasmine Onde é que fica Eu acho que é aqui Na pé de baixo Tá faltando agora Amor A Cinderela Cadê a Cinderela? A Cinderela é aqui É aqui É Aqui é a Bela Faxará Não A Bela Adormecida Não Infelizmente Eles não colocaram A Bela Adormecida Que é um desenho Muito clássico Também É uma princesa Que de fato Também A Bela Adormecida Pocahontas Também Eu gosto muito De fazer A Bela Adormecida E a Bela Adormecida Faltou também Faltou o Rapunzel Né Faltou algumas princesas Mas Então Gente Aqui está Eu vou tirar Aquela cadeira Ela ali De trás Pra mim Gostar melhor Faça favor Pra mamãe Olha a cadeira De trás Pra Gostar Como ficou Isso Mesmo Então Gente Olha só Como ficou A casa De trás Delas Vou tirar A casa Delas Muito Linda Né Gente Eu Amei São Oito Princesas Estão Uma Graçinha Valeu a Pena Comprar Bela Amou As princesas Então É isso Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Deixa o seu like Se gostou Deixa o seu like Tchau Tchau Amiga Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.